E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Pelocotone E eles acabaram de adicionar, cara, uma das melhores narrações do Multiversos Na verdade eu nem sei porque eu não testei Tá na hora de escolher um personagem Tive até que parar de falar porque adicionaram o Frangolino Ou Foggy Horggy Leghorn Pra quem não tá ligado, cara, o Frangolino Ele teve a sua dublagem lá pelo Mario Bom Jardim Que pra mim foi a que marcou Já conhecem as regras, né? Fiquem de costas e comecem a andar Quando contra até três, virem e retirem É um, é dois, é três É a primeira, quer dizer, é a primeira vez que alguém acerta o meu bico, olha só Mas o Mario Bom Jardim já deixou a gente, né? Deixou a gente uns anos atrás E se eu não me engano, quem tá narrando ele agora é o Mauro Ramos Eu nunca me acostumei com a voz do Mauro Mas eu até que gosto, eu vou comprar então 80 mil de prestígio Ai meu Deus, saiu caro, mas não tem problema Vale a pena, eu acho, tomara Deixa eu equipar ele como narrador Vamos escolher o nosso personagem Quero pegar alguém dos Lunes Já tenho muito vídeo com o Pernalonga, já tenho vídeo de Mario E tem o Taz, né? Vamos jogar de Taz Faz um tempão que eu não jogo com ele Só deixa eu equipar os novos perks que são meta e tá todo mundo usando É esse aqui Aqui eu posso deixar Esse aqui pro Taz, hein? Ele tem problema pra voltar pro ringue Podia botar o Eletricidade ali É, não, mas eu vou deixar assim E aqui eu vou deixar 5% mesmo É isso aí Oxi, esse aqui definitivamente não é o Taz, peraí E bora pra nossa primeiríssima partida Caímos com um novo Metinha, né? Eu não sei se é um meta, mas tá todo mundo jogando de Agente Smith Tá, desculpa Eu tenho que parar toda vez que o narrador vai falar Porque, pô, é mais importante do que eu Mas tá todo mundo jogando de Agente Smith ultimamente Bora pra nossa primeira partida Faz um tempão que eu não jogo de Taz Eu sei que eles deram uma nerfadinha no boneco E vou te contar, ainda bem, tá? Ah, ainda tem esse combinho aqui Nossa, combo de parede Eu amo fazer combo de parede nesse jogo Inclusive, pra mim tinha que ter mais fase com parede, na moral Nossa, tá? Cara, eu não sei se a partida tá lagada Mas tá meio estranhão Não sei te explicar Toma, toma Vai pra frente Aqui a gente espera com o anti-aéreo Ah, o Taz ainda é muito bom, velho Toma Ah, quase O neutro dele ainda é muito bom Que é isso aqui E tchau Ui, quase Nossa senhora Olha o knockback disso Eu sei que eles deram uma nerfadinha no tornado, né? Toma Que agora tá... E ainda bem, né? Porque antes ele basicamente não tinha hurtbox Não dava pra te não punir Neutro Vai pra parede Mais uma vez Cara, na moral Tinha que ter mais fase com parede, cara São pouquíssimas Ah, do Chromus lá Se eu não me engano Ranqueada já não tem, né? É muito palha, cara Parede é um... É aquela parada Tem que ter Eu acho que eu já reclamei isso em vários vídeos Deixa eu fazer um anti-aéreo aqui Ele não vai vir Tentei um parry Dá pra dar parry naquele ali Vou tentar nisso aí Não deu Definitivamente não deu Boa, boa, boa Ui, achei que eu caía Vou voltar no girinho Ai, meu Deus Tá de boa também fazer parry no giro do Taz Era um saco de acertar isso Aqui ele ainda tem armadura Não precisava dessa armadura Isso aqui é muito forte Eu podia vomitar pra baixo também Dei mole Vai vim, vai vim Vamos com vomitinho Beleza Tá Ah, tá Achei que ia confirmar com Yad Pra quem não tá ligado o que é Yad As coisas estão tudo aí embaixo nos comentários Que eu fiz um glosário pra vocês, tá? Pra quem não entende nada dos termos do jogo Olha aí na descrição que tá tudo completinho Tchau Ai, eu errei Aqui eu tô fora Não tem como Nossa Ele devia ter feito o confirmado Que era um baixo ataque Engolido Foi Boa Muito da hora A narração do frangolino Toma Antiaéreo Ainda confirma Nossa, isso aqui é chato, hein, mano Ainda joguei o cara pra bouncing Boa Nossa Bem jogado Escolhi errado ali Aonde eu ir Ele vai vim na arma, né Ele quer ir Vim na arma Eu sei que tu quer fazer um frente especial Uh, quase Ah, droga Demorei pra Demorou pra sair meu parry Boa Tchau Não Boa Achei que ali ele já ia Nossa senhora Nossa A gente saiu aqui pra fora com Nossa, que da hora isso aqui, velho Nossa, eu amo jogar de taspa Fazia uma cara que eu não jogava com ele Não sei porquê, cara Ah, na moral Esse jogo, mano É muito injustiçado Quando ele funciona Ele é muito bom, cara A gameplay dele é muito divertida É satisfatória Ah, Dark Mas tem várias vezes que não funcionam Desculpa Tive que calar a boca de novo Pra ouvir ali o frangolino Sim, tem várias vezes que ele não tá funcionando Aliás, uma curiosidade Você que joga na geração passada Ou até na geração atual Ou joga em PC e tá com problema O jogo tá travando Eu meio que tô descobrindo o erro E possivelmente você tem uma internet da Claro Sim, muita gente tá lagando Principalmente a turma de São Paulo Que tem internet O seu provedor é da Claro E aí o jogo tá lagando Com algum problema de conexão Nossa, vai ser uma... Horrível de arrumar Principalmente se você é console Tanto de um lado quanto do outro, tá? Talvez você consiga abrir as portas E aí é papo de internet Pode falar uma parada Uma parada que vai resolver Se tu é de PC, mano Tu pode assinar Ou até pegar de graça Pra testar Existe lag Isso possivelmente vai melhorar a rota E aí seu jogo Tanto vai melhorar o FPS Quanto também Vai conseguir jogar o jogo Sem ele tá travando Tanto é que lá nos Estados Unidos A galera não tá reclamando Quase nada Desses travamentos Então deve ser algum problema De arquitetura Na hora que o jogo atualizou Aqui pro nosso server Essa é a merda, tá ligado? E é alguns provedores Estranhos Não é necessariamente todos Eu sei que No Rio Grande do Sul Eu acho que a Oi tá com esse problema Em São Paulo Eu acho que a Claro Não sei se é só em São Paulo Mas você que tem um Claro Fibra Tá com um problema? Pois é Então Nossa Isso vai ser um saco pra resolver Porque o provedor vai falar Que é a culpa do jogo O jogo vai falar Que é a culpa do provedor Eu já tive problemas Com o provedor também Street Fighter 5 Só pra vocês terem noção Eu já fui banido, velho Por causa do netcode De lá, tá ligado? Eu dava algum conflito Com a minha internet Eu literalmente tomei ban Por ficar tentando logar e sair Depois que eu consegui reverter Isso foi de boa Inclusive quem descobriu isso Foi a Saninha Que apareceu lá na live Faço live de segunda a sexta Pra quem não sabe Por volta das 19 horas E me disse que ela é da Claro E descobriu que tem mais gente Com problema Que é da Claro No Forte também Pra quem não sabe Tinha um problema Com o pessoal da Team Só que jogos como Fortnite Ou até FPS em geral Acreditem se quiser Não tem um netcode Tão robusto Como jogos de luta Porque precisa de rollback Precisa de umas coisas Bem mais chatas Precisa de mais precisão Tá ligado? Conta cada frame Então é meio complexo Cara Nossa, vai ser um saco De arrumar, tá? De qualquer forma Lá no site da Warner No suporte deles O Hardeza Que é o meu duo Ele tá com esse problema E abriu um ticket Eu vou deixar aí na descrição E aí você pode votar Pra ajudar A arrumar Ou sei lá É isso Vai ser um saco Eu já vou te adiantar Que vai ser um saco, tá? Não é uma coisa fácil Eu pretendo fazer um vídeo Mais completo Falando só sobre isso Porque pode ser Que tenha algumas soluções De abrir portas Se a gente descobrir As portas Que precisam abrir Da internet Nossa Quem trabalha com rede Sabe que isso é um problema Bem específico E vai ser um saco De resolver Caramba, eu nem tava Prestando atenção na fight Mano Só tava indo Olha o dash ataque Do task Empurra pra caramba Olha isso, velho O agente Smith é tanque, tá? Ele é um dos personagens Mais pesados do jogo Junto com Mulher Maravilha Salsicha Coringa Não me pergunta Por que o Salsicha E o Coringa Tão aí Mas ele tá Opa, deixa eu brindar De volta o meu camarada Vamos pra nossa próxima partida Aliás, se por um acaso Você trabalha na Claro Pô, ia ajudar Se você conseguisse Fazer alguma conversa aí Nem que a gente Tenta fazer um meio campo Pra poder ajudar A arrumar as coisas, tá? Vai que, sei lá, né? Vai que o cara trabalha E me assiste Trabalha na Claro E me assiste, tá? No suporte de internet E ajudar uma turma aí, hein? Mas é isso O que a gente conseguiu fazer Eu vou tentar fazer O problema é conseguir fazer alguma coisa Empurramos Toma Caiu o sedão, mano A gente só trancou a volta dela O task é muito bom pra pressão Ele também tem muita coisa legal De combinho, né? Eu errei Dá pra fazer coisa melhor Será que dá pra fazer um jab E ad E baixo ataque, velho? Tipo, isso aqui Não, não, desculpa Eu apertei errado Isso aqui, ó Dá pra fazer Só não é confirmado Joga pra cá Tchau Errada Aí, boa Vamos ver como é que ele vem Cara, no fim Eu nem prestei tanta atenção No frangolino Você vai vir pra cá? Tá, beleza Opa Saiu de novo um dash ataque Sem querer Boa Ai 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 Eu só tinha que aceitar ali Boa Ai Boa de novo Não vai pegar A gente sai pra cá O meu neutrinho vai combar E aí eu já consigo combar com isso Isso aqui também Toma, buraquinhada Não Não tomou Ai Acabou minha estamina Não prestei atenção Tentei um parry E possivelmente acertar esse parry Boa Toma Toma Fazer um neutrinho aqui Eu tentei um frente ataque Neutro não, né Isso aqui é civil especial Boa Muito legal, cara Primeira vez que eu vi o frangolino Lá naqueles desenhos antigos Do Looney Tunes Que inclusive eu via no SBT Eu não sei se vocês lembram Mas tinha A hora Acme Acho que era Alguma coisa assim A voz do frangolino Não era bem essa, tá ligado? Era uma outra Que era a do Mario Monjardim Que eu falei mais cedo E era muito legal, cara Ouvir a voz dele Eu lembro que eu gostava muito Do frangolino E ele não tinha também Alguns trejeitos Essa parada de ficar falando Ah, quer dizer Ah, fazer isso aqui Quer dizer Que ele fica se arrumando direto Nas falas E era uma característica Que eu não conhecia Eu só fui conhecer depois Ele fica se repetindo Eu só fui conhecer isso depois No show dos Looney Tunes Que inclusive é um desenho Muito bom pra se assistir Sério, vale muito a pena Bora, partidazinha Contra um Samurai Jack Vamos ver como é que ele vai vir Toma Consegui me confirmar Porque ele deu bouncing Isso aqui eu acho Que foi tudo confirmado, né? Cara, eu tinha visto Algumas pessoas falando Que o Taz tava ruim E não tá não, cara Ele só foi balanceado, eu acho E ainda acho Algumas coisas dele muito fortes Tipo, isso aqui Não precisava ter armadura Ele já é um saco de punir Toma, vomitadinha Toma Ele tem isso aqui Pra pressão também Muito... Oh, droga Eu mudei a direção Dei mole Ele vai vir? Eu acho que vai vir num dash, hein? Droga Tentei cedo demais Boa Uf Isso aqui tá jogando pra baixo E abrindo margem pra combo Essa mordidinha dele É muito boa É, aqui eu não vou acertar não Toma Uh, boa Ah, droga Ah, droga Ok Isso aí vai machucar Toma, vomitada Muito bom jogar os caras longe Ele tem também esse projétil Que eu mal tô usando Nossa, joga... Vai longe? Isso aqui é confirmado, hein? Boa Ah, tá, legal Ai Toma Uh, deu pra carregar bem Vamos des... Ai Pulou Ah, eu acho que ele também deve ter um combo com baixo ataque, né? Ai Droga Apertei, botei errado Uh Ele vai fazer o frente especial? Era meio óbvio já Boa Posso me pegar ele lá em cima Toma, sanduichada Me pegou o último ali Ai Beleza, boa Esse baixo ataque comba Caramba, comba E aí joga pra bouncing também Toma Beleza NT aqui, cara Legal esse golpezinho dele Dá pra fazer jab de novo? Dá, cara Nossa Nossa, eu esque... Eu errei a continuação Mas ele tem coisa muito boa Esqueci de apertar o botão de esquiva No detalhe Errei o pequeno detalhe Deixa eu engolir ele Joga pra cá Foi pra bouncing Ah, errei Suba Tá, isso aqui não confirma Beleza Engolida Não Ok Bouncing A gente encaixa Mais um aqui pra jogar pra frente Nossa senhora Que boneco legal, cara Nossa Ele tem alguns combinhos Que eu tô descobrindo agora em partida Não sei se tudo é verdadeiro Mas parece Simbora Toma, toma Beleza Baixa aqui pra dar bounce Ah, tá, beleza Não acertamos Já tava no final da fase Au, boa Vamos esperar esse aí acabar Porque eu já me dei tão mal Nesse golpe aí do samurai Ai Boa Tá, fiz a escolha errada Só saí andando Boa Bom footsis Ele tava bem no cantinho exato Que eu não alcançava ele Se foi de propósito Aí é outros 500 Nossa, eu não acertei em nada, velho Toma Joga ele pra baixo Boa A enterrada do Taz ainda é muito boa Inclusive por ser roxa, né Jogar aqui Pra dar bouncing Dava pra continuar Cara Eu acho o neutro dele Muito bom Esse neutro aqui do Taz Porque ele pega um 360 Ele cobre uma baita área Tá, beleza Ele rodou as vezes no chão Ah E aqui eu podia ter continuado Ele não tinha quicado Vamos no tornado Uh, boa Agora fumacinha Tá Deixa eu sair disso Vai bater lá Hum, podia ter ficado no chão, hein Daí eu carregava mais Vomitada Morto E ainda foi com o frango Pra quem não tá ligado Quando tu bate no frango E tu tá de Taz Literalmente Tu recupera a vida Ele deixa cair uns pedaços de frango E aí recupera Bem estranhão Beleza Foi embora Boa Toma Toma Tá Jogou pra cá Uh Alcançamos Tinha que dar um dashzinho Beleza É, já fui ali pra prever Onde que ele ia parar Cês viram? Tipo, eu nem continuei o combo de propósito Só pra pegar o resto dele Olha como dura essa fumaça, cara E ocupa uma baita Um baita espaço No, no Do campo Bizarro Taz é bom pra caramba Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado A gente se vê amanhã Não, amanhã é sábado Não vai se ver amanhã Eu tô meio perdido Depois de gravar tanto vídeo seguido Eu nem sei quando que esse aqui vai entrar Mas tamo junto Muito obrigado pra você que assistiu até aqui Eu não consegui brindar meu camarada ali Mas ficou nisso Se você assistiu até aqui Um beijo pra você Até a próxima, amigos E em segunda vai ter vídeo novo Igual sempre Tchau Tchau Tchau